Não há medo em Jesus Pois o amor, Ele é Jesus Não há dor, pois entregarei tudo ao meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Temos paz em Jesus Águas tranquilas eu descansarei Esperança em Jesus O futuro eu terei Eu terei O futuro em Jesus Temos a cura em Seu nome O poder em Seu nome Libertos em Seu nome Jesus Jesus Temos a vida em Seu nome O amor em Seu nome Transformados em Seu nome Jesus 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 Amém. Seu sangue nos purificou Pelas feridas nos curou Nos curou Temos a cura em Seu nome A poder em Seu nome O amor em Seu nome Jesus, Jesus Com minha voz declararei Não terei mais medo Eu serei curado em Jesus Jesus Curados Somos curados em um nome Um homem Um homem de Jesus Um homem de Deus Amém.